dicas de restaurante em fortaleza algumas dicas de restaurante de alto padrão mas o forte mesmo que vou falar hoje é de happy hour tá a gente está aqui no bs designer que é uma torre bem moderninha da cidade fica na aldeota na desembargador moreira e é bem difícil não notá-la depois eu mostro pra vocês em geral e aqui além de ser um prédio comercial tem vários restaurantes tem o carbone que a gente vai agora mas também tem o zil também tem o happy hour é bem bacana e lá atrás que vocês estão vendo tem a padaria portuguesa todos são bem legais mas vamos comigo conhecer o carbono mas primeiro se você não me conhece eu sou a joana do canal morar em fortaleza trago dicas de lazer turismo gastronomia em fortaleza e região e se essas dicas te interessam já se inscreve no canal e ativa as notificações vamos lá aqui tem a parte ao ar livre que é bem arejado e bem confortável mas também tem a parte climatizada que é onde a gente vai ficar e aqui galera é bem legal mesmo essa parte do bar ali tem outra varandinha lá no final que eu mostro pra vocês mas aqui a gente tá tipo no aquário né então a sensação de de amplitude é grande e aqui olha só dá pra ver a cozinha deles pra ver as preparações aqui aqui tem os cortes essa salidade aqui é de carnes e hoje a gente vai conhecer o rap e ela que eu contei pra vocês essa área bem bacana né bem moderna vamos lá ver a outra varandinha acho que ela não tá ativa mas ali vocês entenderam né vamos lá conferir o menino do rap e ela esse é o menino de happy hour a gente vai começar com mignon gorgonzola isso que é de filé mignon a molho gorgonzola com torradinhos de drinks nós começamos com o gin la fragancia que é gin com morangos e com clericou que é vinho branco com frutas na sequência pedimos o bife de chorizo fatiado que eu falei né a especialidade aqui tem as carnes e isso tá bem maravilhoso na sequência eu pedi o moscomule e digo sem medo de errar que esse é o melhor moscomule da cidade gente todos esses drinks 18 reais em cuida e aí também pedimos o brisket com macaxeira e ele tá 28 reais na sequência pedimos o porco e panceta panceta acelina crocante recebida com barbecue de goiá para fechar pedimos hoje em tônica clássica né aqui também 18 reais e aí eu pedi esse aracinho de frio tudo maravilhoso e se você curtiu essa dica já deixa o seu like para ajudar a crescer o canal e como prometido tá aqui um pouco da designer do bs designer para quem não conhece até a próxima e aí